Fala, Biduí Ô, tá eu, o Bebo, o Rodrigo e o DJ Tota E você, irmão, na onde você tá, véi? Eu tô de boa e pá, tomando a ceba no bar Os mano já pra somar, qualquer PR é só ligar Minha mãe é louca que eu paro, só tomo gel ou campar E não vi um pra relaxar, acho que vou respeitar Mas aí, tá na quebrada? Vamos se trombar lá na feira Se para umas tuas horas eu tô chegando por lá Não esqueça não, parceiro, logo, logo eu chego Domingão, ensolarado, ladrão Daquele jeito, de penta, cinco, cinco Pisante, cancelada, meu boné Nunca falta nem o cordão de prata Aí, meu, dá licença, não importa a aparência O que vale é a presença, eu tô aqui na sequência Santa Maria do T.S., mais uma quebrada Que representa o rap e a rapaziada Mas aí, toma em casa, deixa baixo o bagulho Periféricamente, aqui acontece de tudo É mortos, roubos, assaltos, tiros na madrugada Mas também tem gente boa que respeita a quebrada E assim, vai seguindo, prossegue a ideia Negro Carlos, VDR, Santa Maria, quebra Maria, aqui é nossa quebra Pagou pra vacilar, irmão Você já era aqui O bicho pega, pega, pega Pega legal Altos, moleques de atitude Gente boa, imaginal Eu tô na sonda sul com o D'Andaíu do Paulinho Liga lá no Biduí que eu chego rapidinho Vou fazer só um corre cabuloso pra subir Se pá, de repente meia hora tô aí Mas por enquanto aqui Vixe, tá sinistro Qualquer multivé, bala em Tripoli Se bandido aí, nem me liga Dessa treta eu tô fora Vou trombar com os parceiros lá no bar do Gaivota Curtir aquele jogo, final de campeonato Rivalidade é claro Flamengo contra o Vasco Ladrão Duas gás já se foram Vou chegar lá na central Pode crer, muito louco Tipo no tic tac O tempo vai passando Relembro do meu mano Sandrinho, bom descanso É nóis de rolê Subindo a avenida Ligado nos perreiros Aí ladrão, altas fitas Nessa situação, meu irmão vai vendo Dá cem até as quinhentos Santa Maria é veneno Santa Maria Aqui é nossa quebra Pagou pra vacilar, irmão Você já era aqui O bicho pega, pega Pega legal Altos moleques de atitude Gente, vou imaginar Dá ideia, irmão Aê, o Ney Carlos me ligou Nós já estamos chegando E você, parceiro, já tá onde? Já tô aqui na central Tomando a breja e tal O DJ Tota colou Sempre ligeiro, normal De moza e opalão Curtindo um batidão Rap louco e tubão É 100% povão Cola logo, parceiro Pra nós ver o critério Vindo e sou eu No papo reto e direto Espero que os mano Tenham sua redenção Eu tô falando dos malucos Que tão lá nos cadeão O fórum é logo ali Perto da administração BRB e o postinho Aqui sem angustê Toda perifa tem Aqui tem os cachengueiros Altas bocadas também Só sei que nada sei E se sei não vou falar É vermelho é pros culca Que tenta embaçar O movimento agitado Acelerado Santa Norte O central O bicho pega Tá ligado Não adianta condenar O que você não entende E olha a nossa santinha No ar novamente Santa Maria Aqui é nossa quebra Pagou pra vacilar Irmão Você já era aqui O bicho pega 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 Legal Altos moleques De atitude Gente vou Imaginão O bicho pega E olha a nossa santinha E olha a nossa santinha O bicho pega